Bom, muito bem, vamos lá então Nós vamos continuar aqui Então a gente vai agora para a page 54 Página 54 Que é o do vídeo Então eu vou colocar o vídeo aqui Para vocês assistirem E aí a gente vai fazer Essa página, tá? Então eu acho que a gente ainda nunca fez Essa parte de vídeo aqui Essa lição de vídeo Porque na verdade eu não sabia como fazer Mas eu aprendi tudo Agora estou muito craque no Zoom Bom, muito bem Então aqui Então a gente tem Falando sobre esportes, né? Como a gente tem falado na nossa Na Unit 4 E aí a gente tem Before you watch While you watch E after you watch Então before you watch Significa antes de você assistir While you watch Significa enquanto você assistiu E after you watch Depois que você assistiu Então a gente vai fazer primeiro O before you watch Tá? Look at the picture And complete the sentences Então ó Então a gente tem os verbos Carry Hit E score Number one Basketball players Can't carry the ball Jogadores de futebol Não podem carregar a bola Né? Tem que ir batendo a bola Balancing the ball Né? Então não pode Two American football players By making a touchdown Score Muito bem Né? Esse é o ponto Quando você faz Um ponto no Futebol americano Quando você faz um Touchdown Muito bem E a three In cricket Players The ball With a bat Hit Muito bem Então os jogadores Batem na bola Com o bastão Aqui Né? Com o bat Muito bem Então ficou Two Score E three Hit Tá? Então agora Oi? Oi Então agora A gente vai fazer Aqui ó O while You watch Então eu vou colocar o vídeo Tá? Vou explicar o que vocês vão fazer nos exercícios Eu vou colocar o vídeo E aí enquanto vocês vão assistindo o vídeo Vocês vão respondendo Pra não se perder Tá? Então ó Watch the preview Write the spots you see And compare your answers Então Aqui primeiro Vocês vão ver Quais são os esportes Que você vai ver Né? E vai escrever o nome deles Então tem o American football Entre outros E aí vocês vão escrever Os outros que aparecem Watch the video And complete the sentences Então aí Depois vocês vão assistir ao vídeo E completar Então ó Football is the most popular sport In the US Touchdowns are worth Tenanã points Basketball players are usually Tenanã than football players E aí vocês vão completar Esses espacinhos Tá? In the US Five Correct the sentences about sports At ASU And watch again and check Então aqui vocês vão corrigir As frases Então ó ASU's American football team Isn't successful Né? Tá errado É is E aí vocês vão corrigir Essas frases Tá? Então eu vou colocar O vídeo Uma vez Não vou colocar só uma vez Vou colocar mais de uma Tá bom? Mas eu vou colocar uma vez E aí a gente vê Se vocês estão entendendo Se vocês não estão entendendo E pra gente assistir de novo Tá bom? Então peraí Deixa eu ver Eu já compartilhei o som Já Vamos lá então Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vocês conseguiram marcar os quatro esportes? Tênis, basquete, tênis, basquete, o que mais? Soccer e swimming. Swimming. Tênis, basquete, ball, soccer e swimming. Certo? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, agora aqui, agora vocês vão... Oi, Tati. Tinha mais um, não tinha? Tinha, qual que é? Track and field. Isso, muito bem, Davi. Por isso que eu perguntei assim. E aí, não tinha mais nenhum? Tinha sim, que é o que eles vão correr lá, né? Fazer aquele percurso que você corre em volta do campo. Então, tinha o track and field também. Muito bem, Davi. Na four, vocês vão assistir a outro vídeo. Agora é mais específico, não é o mesmo. Esse era só um preview, né? Agora vocês vão assistir o vídeo e ele é mais específico, tá bom? Então, prestem atenção. Primeiro é pra fazer a four. E aí, depois a gente faz a five. Mas primeiro a four. I love sports. I play lots of different sports. And when I finish high school, I'm going to Arizona State University. You can play everything at ASU. ASU's American football team is very successful. American football is the most popular sport in the U.S. Players can throw and catch the ball with their hands. And they can kick the ball, too. They score touchdowns, which are worth six points. And field goals, which are worth three points. American football players are some of the fastest and strongest athletes in the world. Basketball is also very popular at Arizona State. Basketball players are usually taller than American football players. But football players are often stronger and heavier. Like American football players, basketball players can throw and catch the ball. But the sports are very different. In basketball, you can't kick the ball. And you shoot the ball through a hoop to score points. Basketball games are fast and exciting. But my favorite sport is soccer. Soccer isn't the most popular sport in the U.S., but it is the world's most popular sport. And Arizona State has a very good team. The fans are one of the best things about team sports at Arizona State. But individual sports are popular, too. This is a big track and field event. The best college runners from all over the country race here. And there are all kinds of field sports. Like the long jump. The shot put. And the javelin. Sports are an important part of student life at Arizona State University. There are two big stadiums. An Olympic swimming pool. Tennis courts. A golf course. And lots and lots of playing fields. So whatever sports you play, there's something for you. Number one, football is the most popular sport in the U.S. Touchdowns are worth? American football. No. É um número. Six. Isso. Six points. Então, tá dizendo que touchdowns tem o valor de seis pontos. Então, quando o jogador faz um touchdown, significa que ele ganha seis pontos. Tá? No American football. Three. Basketball players are usually... Então... Taller. Como? Taller. Taller than football players. Então, normalmente, os jogadores de basquete são mais altos do que os jogadores de futebol. Taller. Então, Taller. Qual que é o do basquete, teacher? Taller. Taller. Tá aqui, ó. Olha na minha tela que tá escrito aqui. For basketball players can't... É true. Não. Não é essa palavra. O que os jogadores de basquete não podem fazer? Segurar a bola. Catch the ball? Não. Kick the ball. Kick the ball. Chutar a bola. Kick the ball. Five. Is the world most popular sport? Qual que é o esporte mais popular do mundo? Soccer. Soccer. Muito bem. E é interessante, né, como eles mostram muito o futebol feminino americano, né? Porque o futebol... Pra quem gosta de futebol ao redor do mundo, sabe de tudo, sabe que o futebol masculino americano é muito ruim. Porque o futebol feminino é muito bom. É o melhor do mundo, assim, né? Se você for comparar. É que o Brasil também é bom, mas o americano é muito bom. O futebol feminino americano é muito bom. O que é a melhor coisa sobre esporte? Não? Aquele da mostra lá são os fans. Os fans. É a melhor coisa. Muito bem. Seven. Seven. Runners from all over the... Compete at ASU. Worlds. Não é bem world que ele fala, né? Country. Isso. Country. Do país. E eight. There are too big... Stations. Stations. Very good. Stations. Muito bem. Bom, agora five, né? Vocês vão corrigir essas frases. Então, a two. A few gold is worth two coins. Então, tá falando que vale dois pontos. E aí, vocês vão ver se é isso mesmo. Quer dizer, na verdade, não é isso. E aí, vocês vão arrumar. Não são dois pontos. Tá bom? Basketball players are often stronger and heavier than football players. Tá? Essa frase também tá errada. Não é exatamente isso. Vocês vão precisar mudar alguma coisa. For. In basketball, you carry the ball through the hoop to score. Tá? Também, né? Todas as frases, na verdade, elas estão erradas. In shot put, you throw a long stick. Também. Não tá certo. E most ASU students don't enjoy sports. E aí, essa também não tá certa. Vocês vão arrumar. Normalmente, é sempre uma ou duas palavrinhas só que você precisa mudar. Tá bom? Vou colocar o vídeo de novo. Eu amo esportes. Eu jogo muitos esportes diferentes. E quando eu terminar de baixo, eu vou para a Universidade de Arizona. Você pode jogar tudo na ASU. ASU's American football team is very successful. American football is the most popular sport in the U.S. They score touchdowns, which are worth six points, and field goals, which are worth three points. American football players are some of the fastest and strongest athletes in the world. Basketball is also very popular at Arizona State. Basketball players are usually taller than American football players. But football players are often stronger and heavier. Like American football players, basketball players can throw and catch the ball. But the sports are very different. In basketball, you can't kick the ball, and you shoot the ball through a hoop to score points. Basketball games are fast and exciting, but my favorite sport is soccer. Soccer isn't the most popular sport in the U.S., but it is the world's most popular sport, and Arizona State has a very good team. The fans are one of the best things about team sports at Arizona State. But individual sports are popular, too. This is a big track and field event. The best college runners from all over the country race here. And there are all kinds of field sports, like the long jump, the shot put, and the javelin. Sports are an important part of student life at Arizona State University. There are two big stadiums. An Olympic swimming pool. Tennis courts. A golf course. And lots and lots of playing fields. So, whatever sports you play, there's something for you. Muito bem. Então, vamos lá. Então, ó. Primeiro. A field goal is worth two points. O que que tá errado aí? Não são two points. São quantos pontos? Three. Three points. Muito bem. Então, aí vocês podem, se quiser escrever a frase inteira, eita, se quiser escrever a frase inteira. A field goal is worth three points, ok. Se não, pode só riscar o two aí e escrever three embaixo mesmo, que tá bom. Não é three. Basketball players are often stronger and heavier than football players. O que que tá errado aí, nessa frase? É o contrário, não é? Que é o contrário, exatamente. Então, vocês vão inverter. Football players are often stronger and heavier than basketball players. Então, primeiro é o futebol, players. E depois, basketball players. O que que tá errado aí? Through, não é? Ao invés de carry. Ao invés de carry, é shoot. É isso? É. Então, ao invés de carry, lá, tá escrito in basketball, you. Aí você vai escrever shoot the ball through the hoop to score. Na verdade, você não carrega a bola, né? Você joga a bola, né? Pra fazer o ponto. Então, ao invés de carry aqui, é shoot. Now five. In shot put, que é aquele de lançar, you throw a long stick. O que que tá errado aí? No shot put, não é um long stick, né? Não é um... Como se fosse uma madeira... É, aquela madeira grande, assim, sabe? Que as pessoas... Tem um esporte, eu não sei a nome. Mas não é esse. Esse é o que você lança aquela bolinha pesada, sabe? Não sei se vocês lembram no vídeo que mostra um rapaz lançando isso. Então, na verdade, ao invés de ser o long stick aqui, vocês vão escrever heavy ball. Né? Que é a bolinha, aquela bolinha mais pesada. E a six. Most ASU students don't enjoy sports. Enjoy. Só tirar o don't. Isso. Então, tirem aí o don't. Tá bom? Só faz um risquinho em cima do don't. Não tem nada pra escrever. Verdade. Então, só façam um risquinho aí em cima do don't. Porque é enjoy. Eles gostam, né? De esportes. Muito bem. Very good. Excellent. Excellent. Ok. Bom. Aqui, agora, eu vou explicar pra vocês. Essa... Essas duas páginas, na verdade. Eu vou explicar, tá? E aí, eu vou colocar lá no Google Classroom. E eu vou pedir pra que vocês façam e deixem anexados lá no Google Classroom, tá? Porque essa parte aqui é uma revisão, né? Dessa unidade quatro. E aí, eu vou usar essas duas páginas aqui. Peraí que vai abrir já, já. Essas duas páginas, que são as páginas 55 e 56, como uma nota de atividade, tá bom? Então, eu vou explicar aqui. Vou começar por aqui. Então, eu vou deixar pra que vocês me entreguem, me enviem, até a próxima segunda-feira. Ou terça-feira, tá bom? Então, hoje é dia quatro. Quatro mais sete e onze. Até o dia onze. E aí, vocês podem, tanto, fazer as respostas no Word, se for da vontade de vocês, coloca lá um. Por exemplo, exercício um, número dois, e a resposta. Ou então, se vocês quiserem fazer na própria apostila, tirar foto e mandar foto, também pode, tá bom? Eu vou pedir pra que vocês anexem no Google Classroom, ao invés de me mandar no meu WhatsApp. Porque isso aí, mas essa atividade, ela precisa estar anexada, tá? Porque é uma atividade pra nota, não é páginas da apostila aleatória que eu peço às vezes. Não, é pra nota. Então, eu vou pedir pra que vocês anexem lá no Google Classroom. Então, ó, só pra vocês entenderem aqui. Então, é uma review, é uma revisão, tá? Da unidade quatro, que a gente terminou, né? Aí, aqui, primeiro, complete sentences with job words. Ah, não é só da quatro, não. Bem, é da três e da quatro. É, é da três e da quatro. Isso mesmo. Deixa eu só ter certeza do que eu tô falando. Bem. É, isso mesmo. É da três e da quatro. Então, uma revisão das unidades três e quatro. Então, ó, aqui, vocabulary. Então, tudo isso aqui é relacionado ao vocabulário. Todo vocabulário que vocês viram na unidade três e quatro. Lembrando que na unidade três e quatro, vocês viram sobre profissões, que teve até aquela aula que a gente falou sobre profissões malucas, que a gente viu lá, que tem a profissão da pessoa que cheira a axila da outra, pra ver se o desodorante funciona, né? A gente até viu isso. Então, aqui, vocês vão escrever as profissões, o nome das profissões, nesses espacinhos. Tá? Lembra que, observem aqui, que já tem a primeira letrinha. Então, fica mais fácil de você saber qual profissão que é. Volta lá na unidade três, dá uma olhada de novo. Na two, você vai escolher aqui, completar com os adjetivos, né? Então, aquilo que a gente viu, lazy, confident, polite, cheerful, rude, entre outros. E vocês vão relacionar, bom, com a frase, precisa ter sentido na frase. Na three, look at the pictures and choose the correct sports verb. Então, vocês vão relacionar aqui, tá? Escolher qual que é o verbo correto que a gente aprendeu, né? Os verbos relacionados ao esporte. Depois aqui, você vai relacionar os esportes com as imagens. Fácil, né? Depois aqui começa grammar. Então, aqui já é gramática, tá? Not one, complete the sentences. Use the correct form of have to. Então, a gente viu lá na unidade três sobre o have to. Tanto o have to ou o don't have to. Então, quando é negativa, né? Nesse caso aqui que tem o not, precisa ser negativa. Por isso que é don't have to. Tá? Quando não tem o not, significa que a frase é afirmativa. Aí, vocês vão completar. Por favor, você pode abrir, querido? Deixa eu fechar aqui. Vou abrir de novo. Depois, na page 56, ainda continua sobre vocabulary. Aí, aqui é, read the situations and write sentences. Use as, as, or not as, as. Que a gente aprendeu sobre os comparativos de igualdade, né? Ou desigualdade. Quando eu tenho not, significa que é desigual. Quando eu tenho as, as, significa que é igual. Tudo isso, gente, tem lá na unidade três. Também, se você não lembra, abre o Google Classroom. Tem os vídeos das explicações dessas matérias. Tá tudo lá. Então, aqui é pra você formar frases. Aqui, você vai completar as frases também com to ou not enough. Também, é tudo da unidade três. Tem o vídeo no Google Classroom explicando. Na four, complete the sentences using the superlative form. Então, aqui é pra completar usando o superlativo dessas palavras. Então, superlativo é aquele quando você compara um com todo o resto, tá? Não compara duas coisas. Na five, complete the rules for soccer. Use can or can't. Então, aqui são as regras do futebol. E você vai completar com can, quando pode. E can't, quando não pode. E essa última parte é de consolidation. Que aí, essa consolidation, ela tem um pouco de tudo. Ela tem um pouco de gramática, um pouco de vocabulário, um pouco da unidade três, um pouco da unidade quatro. Tudo em um único exercício. Mas, ó, tem as opções aqui, tá vendo? Pra completar a one, por exemplo. Tinha as opções to early, the earliest e earlier. Então, aí, aqui ficou to early, tá? Porque é o que faz sentido na frase. Então, aí, vocês vão fazer essas duas páginas aqui. Me enviar lá no Google Classroom, tá bom? Até terça-feira, dia 11. E aí, ele vale uma nota, tá bom? Não esqueçam, não esqueçam. É, eu não tenho aqui. Ok, bom, é isso por hoje. Tá bom? A gente se fala na quinta, então. Ok? Quem quiser já começar a fazer essas páginas, fique à vontade, tá bom? Então, é isso, gente. Até quinta-feira. Bye, bye. Tchau. Bye, bye, Dias. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye, Gi. Bye, Dabri. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye, Miguel. Bye, bye.